Os olhos carregam o medo e a marca de quem viu a morte de perto. Você sentiu medo de morrer? Senti, por causa dos meus filhos. Maria, de Los Angeles, tem 22 anos. A jovem boliviana tem curativos por todo o corpo. Por trás dessas ataduras estão os ferimentos causados por este homem, Marco, o ex-marido e pai dos filhos dela. Como é que você está se sentindo agora? Mais ou menos, com medo. Você tem medo do quê? Dele, porque ele fica ameaçando, fica mandando mensagem para mim, para o meu irmão, e já ligo ainda, com um dos amigos dele. Quer entrar aqui com os amigos dele e matar todos. Eu tenho um sobrinho, toda a minha família mesmo. A tentativa de acabar com a vida da jovem aconteceu na frente dessa casa noturna, na zona norte de São Paulo. A marca no seu olho, esse vermelho no seu olho. Ele fez porque tinha me enforcado, aí meu olho ficou assim, estava pior. Agora está melhor. E você consegue se olhar no espelho? Não. Não quero. Eu prefiro só quando eu ficar normal. Maria e Marco foram casados por sete anos. Mas só agora, ela descobriu quem realmente é o homem, que dormia lado a lado com ela. Separados há quatro meses, Marco tenta de tudo para reatar o relacionamento, que ele mesmo destruiu com uma traição. Mas sem conseguir reconquistar a ex, Marco bolou um plano para se vingar. E foi depois de sair dessa casa noturna que Maria foi atacada por ele. A Maria veio aqui neste bar junto com uma amiga. Veio para se divertir, como ela costuma fazer todos os finais de semana. Aliás, isso começou a acontecer depois que ela se mudou para a casa do irmão. Então, de vez em quando, ela costuma sair e o irmão fica cuidando dos filhos dela. Quando ela chegou aqui no bar, curtiu com a amiga. O bar estava lotado. As pessoas que estavam aqui contaram que tudo parecia normal. Ela ficou por cerca de duas horas e meia aqui neste local. Por volta de quatro horas da madrugada, ela decidiu sair. Se despediu dos amigos e saiu com a amiga aqui pela calçada. O que a Maria não imaginava é que o Marco já estava por perto. Ele deixou o carro estacionado longe. Então, ela não pôde reconhecer se o carro estava aqui. Fez tudo planejado. Ela contou que quando passava aqui pela calçada, o Marco se aproximou. Aparentemente, ele estava sem nada nas mãos. Diz que queria conversar. Perguntou se ela estava o traindo. Ela disse que não, até porque não estava mais com ele. O Marco já tem uma nova esposa. Mesmo assim, ele começou a xingá-la. Com medo, ela decidiu andar. Diz que depois os dois conversavam. Mas assim que ela virou as costas, ele apareceu com uma faca e começou a atacá-la aqui na calçada. A Maria começou a pedir por socorro. A amiga que estava por perto, com muito medo, começou a correr. Medo de ser atacada por Marco também. A Maria acabou caindo aqui na calçada. Na tentativa de se defender, também foi ferida nas mãos, porque ela caiu exatamente assim. O Marco continuou. Para se ter uma ideia, ele não se intimidou com a quantidade de pessoas que estavam por perto. Então, o pessoal que estava no bar e viu de longe a agressão, correu para ajudar a Maria. Quando eles encontraram ela caída e o Marco por perto, começaram a segurá-lo. Foi aí que ele conseguiu se soltar. Correu naquela direção. As pessoas acreditam que ele entrou no carro que estava estacionado em uma rua aqui próxima. A Maria ficou caída. Pessoas que estavam por perto chamaram a ambulância. Ela foi levada para o hospital, com vários cortes pelo corpo. Maria passou por exames e precisou tomar pontos nos ferimentos das mãos e da barriga. Por pouco, o golpe não atingiu os órgãos da jovem. E nessa hora, o que você pensava? Nessa hora, nada. Se eu estava pensando, eu fuzi também. Aí, as meninas estavam me puxando, puxando ele, tipo, nos separando. Porque ele estava me segurando, tipo, segurando e dando facada. Aí, daí eu não lembro muito, porque estava já quase dormindo. Marco não apareceu mais. Porém, mandou mensagens ameaçadoras, enquanto Maria ainda estava no hospital. O que ele falou? Que ia vir, que ia vir aqui, entrar. Já dá bala em tudo, todos nós. Por isso, ela decidiu se trancar em casa. Maria tem certeza que Marco irá voltar. É por essa fresta do portão que a família consegue ver quem está aqui do lado de fora. Todo esse cuidado tem um porquê. É o medo de que Marco apareça a qualquer momento. Por isso, todo o cuidado é pouco. A casa fica sempre fechada. O portão encostado. Eles colocaram até um tecido aqui para cobrir. Ou seja, se o Marco vier aqui na porta de casa, ele não consegue ver quem está aqui dentro. A família tem muito medo de que ele apareça a qualquer momento. A gente percebe que aqui do lado de fora é um quintal, é uma garagem, na verdade. Porém, ela fica o tempo todo vazia. Os filhos da Maria e também os filhos do irmão dela ficam o tempo inteiro dentro de casa. O medo é de que o Marco venha aqui. Ele já prometeu, já fez a ameaça de que iria matar os próprios filhos. Eles sabem que o Marco pode fazer isso a qualquer momento. Que ele não tem medo de nada. O medo é tão grande que a família até mesmo deixou pedaços de madeira aqui. Tudo na tentativa de se defender se ele aparecer. O problema é que o Marco anda sempre armado de acordo com a Maria. Então, às vezes, com uma faca. Ele já diz que tem arma. A família não viu, mas também não duvida de que ele apareça armado aqui na casa. Ele diz que a qualquer momento a Maria pode levar um tiro andando na rua. Então, eles sentem esse medo. Por quê? Já há uma medida protetiva, mas ele nunca a respeitou. Ou seja, ele está desafiando a própria justiça. Para Maria, não há dúvidas de que se ele desafia a polícia, ele pode sim vir aqui e matá-la de uma vez. Maria já denunciou Marco outras vezes. A última tem pouco mais de uma semana. Com medo, hoje ela mora com o irmão nesta casa. Os dois filhos do casal estão com ela. Aliás, as crianças estavam em casa quando Marco tentou matar Maria há poucos dias. A Maria precisava comprar fralda para o filho mais novo. Era por volta de 6, 7 horas da noite. Ela deixou as crianças em casa e se preparou para sair. A Maria pegou o dinheiro e, pelo celular, chamou um motorista de aplicativo. Mas quando ela passou aqui pelo portão, levou um susto quando deu de cara com o Marco. Ele queria conversar. Diz que queria reatar o relacionamento. A Maria deixou bem claro que não queria mais nada com ele. Mas ele insistia. Queria que ela entrasse no carro a qualquer custo. Ela se negou. Ele se aproximou ameaçando a agredi-la. O que ela fez? Voltou para casa. Mas quando ela tentou entrar em casa, ele a segurou pelo pescoço. Puxou a Maria aqui mesmo. Apertou tanto o pescoço da vítima que ela acabou desmaiando. Caiu aqui na calçada. Foi aí que o Marco tentou agredi-la ainda mais. Quando ela acabou acordando, segundos depois, ele a colocou dentro do carro. Em seguida, levou a Maria para um outro bairro. As ameaças continuaram. Ele chegou a levá-la para um motel na região central da cidade. Lá, amarrou a Maria. Continuou a agredi-la. De acordo com ela, ela foi abusada sexualmente por Marco. Só depois de prometer a ele que voltaria com ele, que voltaria para casa, que iria reatar o relacionamento, ele decidiu soltá-la. Trouxe a Maria na porta de casa, ela desceu, disse que iria entrar só para falar com a família e logo voltaria. Ele ficou esperando. Disse para ela ser rápida. Quando a Maria passou aqui pelo portão, com muito medo, bateu a porta e não saiu mais. Maria não sabe onde Marco está morando atualmente. Esse é o grande problema. A única coisa que ela tem certeza é que ele já está com outra mulher e, mesmo assim, ainda insiste em voltar com ela. Até apareceu a namorada dele, que acho que ela também já sabia de tudo o que ele ia fazer comigo. Já sabia de tudo. Aí ela estava falando, me perdoa, eu não sabia que ele ia ter coragem de fazer isso. Ela apareceu na hora que estava caída ali no chão? Apareceu, estava do meu lado. E ela dizia que não sabia que ele ia fazer isso? Ela falou que não sabia que ia ter coragem de fazer isso. Você acha que ela sabia que ele ia estar lá? Sim, porque na primeira tentativa, ela mesma falou que ele já estava falando, eu vou matar ela, eu vou matar ela. Toda essa semana, ela já estava falando isso. Ela nem tinha avisado, você vai ter cuidado alguma coisa, né? Maria não reconhece mais o homem, pelo qual um dia ela se apaixonou. A Maria era muito nova quando conheceu o Marco. Tinha apenas 14 anos de idade. Ela havia acabado de chegar no Brasil. Até então, morava na Bolívia com os pais. Quando eles se conheceram aqui, ela achou que fosse amor à primeira vista. Foi um romance que durou muitos anos, até que a Maria engravidou do primeiro filho. Ela teve que voltar para a Bolívia, para o Marco conversar com a família dela. Ele disse que iria assumir as crianças, porque depois eles tiveram mais dois filhos, que seria um ótimo marido. Então, a família teve a confiança dele e principalmente a Maria. Acreditou que seria um relacionamento muito bom. Mas os anos se passaram, no total, sete anos juntos. Foi quando ele se demonstrou um homem muito violento. Isso piorou no início do ano. Aí a Maria acabou descobrindo que, além de tudo, além de toda a violência, o Marco estava se relacionando com uma outra mulher. Estava traindo ela. Foi aí que ela decidiu sair de casa, dar um basta no relacionamento. Ele ainda insistiu que ela ficasse. Ela disse que não. Então, ela saiu. Então, foram quatro meses separados. De lá para cá, quatro meses de um verdadeiro pesadelo. A Maria agora mora aqui, na casa, com o irmão, a cunhada e os filhos dele. Ela está morando atualmente neste local porque passou por outros endereços, acabou não dando certo, então ela ficou aqui. Só que, desde então, a vida da Maria se tornou um grande pesadelo. A todo momento, o Marco vem aqui, faz ameaças, até que, neste último final de semana, ele quase cumpriu o que queria. O que sempre diz para Maria, que um dia irá matá-la. E você acha estranho porque ele já está com uma outra pessoa e, mesmo assim, ele não te deixa em paz? Eu acho estranho, eu acho que é obsessão mesmo. Porque, não sei, eu pensei que ia me deixar tranquila depois dele ter me traído, mas continua. A medida protetiva que, teoricamente, afastaria Marco da ex não dá nenhuma sensação de segurança para ela. O medo é tão grande que, a todo o tempo, ela vai até o portão para garantir que está fechado. Você não sai de casa? É. Você vive trancada aqui, então? É, eu tenho medo, não posso sair mais. Recorrer mais uma vez à polícia foi a única saída. Esses são os passos mais longos e difíceis na vida da Maria. Ela volta na delegacia. Não é a primeira vez. Mas ela quer muito que seja a última. Novamente, ela vem se queixar da violência do Marco. Um boletim de ocorrência já havia sido registrado. A medida protetiva foi concedida pela justiça. O que mais falta para o Marco deixar a ex-mulher em paz? Para ela, falta ele ser preso. Ela tem a esperança de mais um boletim de ocorrência, de mais uma investigação e que, desta vez, o Marco desapareça da vida dela. A polícia deve procurá-lo, para que ele também seja ouvido, interrogado, aqui na delegacia. Mas o que a Maria mais quer desta vez é que ele fique preso. Que ele não saia pela porta da frente da delegacia. E que daqui em diante, ela possa viver a vida em paz ao lado dos filhos. Queria que acontecesse o que agora? Ah, que prenda nele, né? Tô com medo. Mas os meus filhos até já ameaçam matar eles também. Esperar pelo que possa acontecer é o mesmo que esperar pela morte. Maria tem certeza que, na próxima vez, ela não estará mais aqui para pedir por justiça. Você acha que ele é capaz de te matar? Acho. Duas tentativas. A terceira vai que não saiu dessa. Acho que é o objetivo dele. É. Acho que é.